Então, gente, olha ali, meu cachorro, ele come o biscoitinho, só que esse aqui, quando ele não tá afim de comer, ele acha que ele tá enterrando o biscoito, então ele pega e esconde ele embaixo do tapete, pro Pink não pegar, mas o Pink já se ligou, olha lá, ele já se ligou e ele tá, olha, ele vai esconder, olha lá. Olha lá, olha lá, aqui é Animal Planet, ó, 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 tá escondendo, ó, e o Pink tá, olha lá, à espreita, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ele escondeu dentro do buraquinho. e agora ele pegou porque ele se ligou que o Pink está espreita então na savana da casa do Rony gente, agora que o cérebro saiu o cérebro está aqui olha o Pink indo lá a espreita, procurando achou achou, achou só que ele não sabe por onde pegar quando o cérebro ver ele vai vir pistola para cá ele está tentando pegar vamos abrir aqui para vocês verem melhor olha lá o biscoitinho está lá ele está desenterrando olha lá e agora na savana da casa do Rony vai acontecer um milagre da vida pegou pegou olha lá viu 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 e veio não viu ainda já era já achou olha lá cara você não pode esconder o biscoitinho que ele acha cara você sabe que ele ele é esperto cara não está mais aí não olha lá ele procurando o biscoitinho já era já comeu já foi ou não pode brigar hum eu vou lhe dar outro biscoitinho vem cá vem pronto 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 pronto